Olhei até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho Chorei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro Os punhos e os pulsos cortados e o resto do meu corpo inteiro Há flores cobrindo o telhado embaixo do meu travesseiro Há flores por todos os lados, há flores em tudo que eu vejo Olhei até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho Chorei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro Os punhos e os pulsos cortados e o resto do meu corpo inteiro Há flores cobrindo o telhado embaixo do meu travesseiro Há flores por todos os lados, há flores em tudo que eu vejo A dor vai curar essas lastimais O soro tem gosto de lágrimas As flores têm cheiro de morte A dor vai fechar esses cortes Flores, flores As flores de plástico não morrem A dor vai curar essas lastimais O soro tem gosto de lágrimas As flores têm cheiro de morte A dor vai fechar esses cortes Flores, flores As flores de plástico não morrem